Como é que é meus doggs? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho aqui falar um bocadinho com vocês. Vá fazer um recap de toda esta situação porque está a ser tudo muito novo para muita gente. E tem sido complicado gerir tudo com alguns atritos do YouTube etc etc. Então venho aqui desabafar. Desabafar é mesmo essa a palavra. Tem sido muito difícil na parte do YouTube estar a criar conteúdo motivado. Porque o YouTube tem nos sinalizado os vídeos quase todos. Mesmo nós não tendo nenhum conteúdo que valha a pena censurar tem sido muito difícil. Porque nós lançamos vídeos e os vídeos ficam sempre com a rentabilização amarela. Para quem não sabe o que é que é a rentabilização amarela basicamente. Quando vocês são parceiros do YouTube vocês lançam um vídeo e aparece um sinal do dólar em verde. O que significa que o vídeo está a rentabilizar. Se aparecer em amarelo está a rentabilizar mas está a rentabilizar muito pouco. Com 100 mil visualizações gera 2€ ou 3€. É quase que nula a rentabilização. E nós temos passado por essa dificuldade desde o dia em que o vídeo em Tenerife está aqui. Com a Katia saiu. Desde aí levámos essa sinalização. Aí com razão claro. Eu também não sabia sobre as leis do YouTube acerca de publicitar OnlyFans e coisas desse género. Então levámos essa machadada. Mas desde então que o YouTube não nos larga nesse sentido. Ou seja. Nós lançamos um vídeo e a mínima coisa. Um mínimo palavrão. Uma mínima ação. Sem sentido ou intenção maligna. Levámos logo ali com a rentabilização amarela. E isso tem sido muito horrível. Porque como é óbvio estamos todos aqui a investir. E a querer criar conteúdo. E esperamos que as coisas corram bem. E depois os vídeos saem todos com rentabilização amarela. E nós já estamos a lançar vídeos há algum tempo. Todos eles. Quase todos eles estão amarelos. E nós continuamos a fazer o vídeo. Ou seja. Nós não fazemos só pela questão da rentabilização. Mas fazemos. Sem dúvida. Pelo gosto. Mas. Quando começa a tocar numa área mais profissional. Mais séria da coisa. Começa a fazer moça. Começa a fazer moça porque. Lá está. Nós para além de estarmos tão certinhos a fazer o conteúdo de YouTube. Estamos a levar com a rentabilização amarela. E não conseguimos fazer dinheiro nenhum com os vídeos. Outra questão. Está a ser um período de adaptação aqui para alguns criadores. Porque eles nunca viveram sozinhos. Ou estão. Sempre viveram com os pais. Etc. Etc. Então está a ser um bocadinho complicado eles adaptarem-se. A uma vida em que eles têm. Que lá está tratado tudo. Não é. Só chegar em casa. E fazer o que eles têm de fazer. Tem muito mais tarefas agora agregadas. Não é. A sua rotina. Como por exemplo. Lavar a roupa. Manter a casa arrumada. Quando sujar limpar. Compras. Gestão da comida. Alimentos. Bebidas. Etc. Está a ser assim um bocadinho complicado o período de adaptação deles. Eu por acaso já moro sozinho há bastante tempo. Portanto para mim isto não é muito novo. A nível de conteúdo. Lá está. Tenho feito a minha vida normal. Mas como vocês sabem. Eu vou abrir um restaurante. E esse restaurante está a exigir. Para além de muito dinheiro da minha parte. Está a exigir muito tempo. E dedicação. Porque. Eu e os meus sócios. Vamos ter que estar a falar com fornecedores. A orientar as coisas todas. E ter também a Ruiv Studios. Agora com imensas produções a surgirem. Estamos a fazer. Estamos a fazer também esse trabalho. À parte do YouTube. Depois tem a questão também dos TikToks. Da cozinha. Ou seja. É muita coisa ao mesmo tempo. Isto aqui é mesmo. Não é fácil de gerir. Psicologicamente. É muita coisa mesmo. Eu tenho a sorte de ter uma boa equipa. A trabalhar comigo. Tenho o Gonçalo que está a trabalhar nos vídeos. Que ele está a filmar e a editar. E até agora ainda não falhou. Nunca. Ou seja. As coisas estão a correr bem. O Américo não está a falhar. Na Ruiv Studios. Está a trabalhar na Ruiv Studios. Afim. A gerir os clientes. Ter a certeza que eles estão a receber. Os vídeos com qualidade. Que as produções estão a ser feitas. Como deve de ser. Os estúdios são alugados. Para as datas que eles querem. E eu pronto. Eu tenho um restaurante. Como vocês sabem. Eu não estou sozinho. Estou a morar aqui com a minha namorada. Com a Dasha. Que vocês conhecem. E a Dasha também está num período novo. Para ela. Porque ela nunca morou sozinha. Fora dos pais. Ou seja. Para ela também. Acredito que não seja muito fácil. Perceber que existem contas a pagar. Etc. E ela também está a começar o negócio dela. Para quem não sabe. Ela faz sobrancelhas. Faz também pestanas. E ela está a terminar o curso de esteticismo. E para ela também não é fácil. Porque o pouco que ela ganha agora. Está a gastar nas contas. Pior ainda. Recebeu uma notícia. Não vou entrar em detalhes. Mas recebeu uma notícia um bocado chata. Em que vai ter que pagar uma certa multa. Blá 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 blá. Eu tenho feito o meu papel. O melhor que consigo. Tenho ajudado os meus amigos. O melhor que consigo. Tenho tentado suportar tudo até agora. Mas pronto. Esta questão dos vídeos não rentabilizados. A questão de isso nos desmotivar. Mesmo que nós que... Nós temos continuado. E temos na nossa cabeça do género. Não. Vamos continuar. Nós gostamos de fazer isto. E isto é o que nós gostamos de fazer. E traz frutos. Ou seja. É um plus plus. Nós continuamos a fazer. Só que subconscientemente isto está-nos a comer. Gostávamos mesmo de saber YouTube. Tipo. O que é que se passa. O que é que se passa. Já terminou o vídeo do... Ou caraças. Nem sei se posso dizer esta palavra. Para vocês perceberem. Nem sei se posso dizer isto. Ou seja. Provavelmente vai estar bip. Mas já. Já foi há muito tempo. Nós não estamos a fazer conteúdo gráfico. Nem estamos a fazer conteúdo insultuoso. Nem nada. Estamos a fazer vídeos normais no nosso dia-a-dia. Gostava mesmo de saber quando é que isto vai parar. Quando é que podemos ter os vídeos e a reutilização estabilizada. Era o meu saber. Para além destas coisas todas. Também tenho o Salitro. Vocês sabem que é a minha empresa de sal. Sal temperado e sal picante. É pá. É mesmo muita coisa. E estamos a tentar lançar o Salitro. O site já está pronto. Queremos lançar as coisas todas. Queremos colocar o Salitro em vários restaurantes. Em eventos. Queremos fazer até um evento nosso mesmo. Em que eu vou estar lá na banca do Salitro. A vender Salitro com vocês pessoalmente. Vocês vão experimentar o sal. É muita coisa ao mesmo tempo. E parece que existem sempre coisas aqui a travarem-se. Porque nós morando com pessoas. Temos que nos adaptar também um bocado aos horários delas. E às condições delas. E às vezes isso atrasa-nos a nós. Tendo muita coisa agregada a nós. Atrasa-se tudo. Se é que me faço entender. Fui um bocado confuso. Mas espero que tenham entendido. Todo o dinheiro que eu faço com as minhas empresas. E que gero. Está a ser todo investido. Ou seja, isso também me causa algum stress em mim. E às vezes vocês até podem estar um bocadinho nos vídeos. Deve passar um bocado para os vídeos. Acho eu. Quando vocês veem que eu estou um bocadinho mais sério. E só direto no assunto. E não estou a desfrutar bem da filmagem do vídeo. Vocês se calhar notam isso. Mas pronto. Era um desabafo. Sinto que esta plataforma é muito mais do que servir conteúdo para entretenimento. Eu vejo também os meus seguidores. E os meus cães e cadelas. Como amigos e como pessoas que veem estes vídeos. E que realmente se colocam nos nossos pés. E daí eu ter feito este desabafo. Portanto é isso. Os vídeos vão continuar a sair. Vamos acampar hoje. Vamos para o Algarve. Como tínhamos prometido. E é isso. Fiquem atentos aos vídeos. Vai sair muito vídeo. Ative as notificações para não perderem os vídeos de acampar no Algarve. Vai ser muito engraçado. Vou dormir no Tesla. Ou seja, vou fazer do meu carro uma tenda. E também é a questão dos microfones. Como vocês sabem os microfones não estão a funcionar bem. E já é a segunda vez que eu chego a casa com um vlog completamente sem som. Já tentei devolver os microfones. Mas qual é que é o problema? O problema é que eu mudei de casa. E quando eu encomendei os microfones eu estava na casa antiga. E agora eles dizem que só podem recorrer à devolução se for na casa onde foram entregues os microfones. Entendem? Ou seja, nem sequer os posso devolver. Provavelmente vou ter que gastar mais dinheiro noutros microfones. E cheguei a casa com mais um vlog. Ontem cheguei a casa com mais um vlog sem som. Como se não bastasse. Quase morri. Tipo, as cenas estão mesmo. Não sei o que é que está a acontecer. As coisas estão mesmo tipo viradas para o lado negativo. Estava eu a vi da lavandaria. Vocês não têm som mas vocês percebem mais ou menos a cena. Estou a sair da lavandaria. Estou a falar para a câmara. Estou a passar a estrada. E do nada vem este estafeto de entregas da DPD. Tipo, a 70kmh, 80km. Virou ali no cruzamento. Virou para cima. E aquilo é uma zona residencial. É só pessoas a passarem de lado para o outro. Podia estar ali uma criança. Ali naquele sítio da estrada mais perto do carro. Podia estar ali uma criança. Ele podia ter morto uma criança. Passou a isto de mim. Passou a isto de mim basicamente. No vídeo se calhar não me parece. Mas passou mesmo muito perto. Epá, pronto. E tem sido uma avalanche de coisas negativas. Mas pronto, nós somos fortes. Vamos continuar. E esperemos que as coisas melhorem. Porque nada mal, nada dura para sempre. Nada mal dura para sempre. Nada bom dura para sempre. Nós é que temos que ter resiliência na vida. E seguir em frente. Não desistir. E é isso que nós vamos fazer. Não vamos desistir. Espero que partilhem este vídeo. Like, comentem, subscrevam. Não, a sério mano. Tipo, subscreve por favor. Sério. É que a porcentagem de pessoas que vêem. As que subscrevem. É tipo, não faz sentido nenhuma. Não faz sentido nenhum entre as duas. Nenhum. Subscreve agora e ativa as notificações. E fica vivo para o próximo. Seu cão. Sua cadela. Seus cães.